E aí foi aí que a gente casou e sempre casamos viajando pelo mundo, a gente conhece aí centenas de países e aí foi quando eu decidi sair da empresa que eu trabalhava de suplementos e produtos, coisas para melhorar o corpo do corpo em geral das pessoas e comecei a fazer os meus cursos de desenvolvimento pessoal, porque eu percebi que os meus clientes paravam no meio do programa, não queria mais continuar e eu percebi que tinha alguma trava na cabeça dessas pessoas e eu comecei a estudar sobre desenvolvimento pessoal foi quando eu fiz coaching, life coach e tinha uma prova que se você terminasse o curso em três meses e nesse período você tivesse o cliente pagante e comprovasse que ele pagou, você iria concorrer a C-Case, mas para C-Case você tinha que ter um projeto que ajudasse as pessoas no local e foi aí que eu criei o projeto Sirmada, em 2017. Eu já tinha parado de menstruar há muito tempo, mas eu sofria por todos os sintomas, mas eu tomar hormônio, eu tentei tomar hormônio em um período, depois era um mês que funcionava, mês não funcionava, porque as chamadas de manipulação não são monitoradas pela Anvisa e aí depois que eu comecei a entender da mentalidade humana, uma das nossas primeiras viagens foi para a China e foi lá na China que eu entendi como eu podia melhorar minha vida na menopausa, mas demorou porque eu fui na China de 2013 para 2014, eu comecei a fazer os cursos de desenvolvimento em 2016 e aí foi na China que eu fiquei totalmente louca, estressada, eu queria ir embora de qualquer jeito, deu o terceiro dia e aí o Bob me levou como psicólogo lá na China e aí o psicólogo falou o seguinte, ela não está precisando de psicólogo, os hormônios dela estão todos mais desregulados e ela entrou na menopausa, aí o Bob falou assim, qual o remédio que ela tem que usar para deixar ela calma, calmante, alguma coisa assim ele falou assim, não, a gente não passa nada disso, aqui a gente trabalha com chás e toda uma alimentação para fazer essa reposição só que ela precisava tomar todos os dias, enquanto eu estava na China, eu fiquei sempre, sempre com o tempo, eu senti o protocolo dele mas aí depois que eu voltei, eu fiquei mais de 3 anos fazendo quando dava, no demo, tipo assim, o calor voltava, aí eu fazia e aí depois eu peguei realmente sério profissional, eu conheci uma menina que é alquimista alimentar e aí eu passei para ela o protocolo, eu conversei com ela sobre o protocolo que eu tinha recebido lá na China ela disse, olha, eu sou alquimista e tudo isso aqui pode virar pó e coloca dentro do suco e bate e aí fica muito mais prático que você comprar esse monte de coisa que aqui não tem e aí eu comecei a usar o pó, né uma semana depois, minha querida, estava me sentindo ótima, desinchada, comecei a emagrecer eu falei, pronto, achei a solução e aí eu contei, depois de umas 4 semanas, eu contei minha história nas redes sociais olha, o meu Instagram devia ter uns 3 mil seguidores aproximadamente no mesmo dia, tinha acho que 800 comentários de pessoas me pedindo a receita e aí o que aconteceu foi que ela falou assim para mim, Ju, vamos criar um programa você é analista comportamental, nessa época eu já tinha feito curso de coach, de analista estava fazendo curso de emagrecimento também, eu fiz coach de emagrecimento estava estudando muito sério assim, chegou uma época da minha vida que a minha barriga ficava entre 80 e 105 e ela pulava para 90, tipo, de um mês para o outro é porque o que acontece? essa fase da menopausa é muito descontrolada você come uma coisa e a sua barriga vai assim, ó menina, incha e você fica com fome com aquela barriga dura, imensa é como se você perdesse totalmente a proteção de qualquer coisa que você come às vezes você come uma coisa saudável você come uma banana e a sua barriga explode e aí aconteceu que com ela, ela me dava os pozinhos, né ela preparou os pozinhos para mim baseado na informação que eu passei para ela então, ela é parceira do programa Domingo e Menopausa ela é a nutri do programa Domingo e Menopausa junto com isso, eu trouxe uma dermatologista que é totalmente natureba também, doutora Cris e aí, na época que eu trabalhava com suplementos eu conheci um cara das galáxias, o Pedro o Pedro também gravou umas aulas para o meu programa sobre relaxamento eu sempre tive na minha cabeça essa coisa de filho, né filho, filho, mas eu não podia falar eu falava com o Bob filho, outra coisa o Bob tinha meio que algerido no prédio e aí foi que a gente ia para Austrália em 2019 tinha acabado de chegar de viagem quando entrou a pandemia eu tinha falado para ele, amor, a gente podia ter filho, né ele falou que não, que não, que não, que não e aí eu tive uma crise de choro nesse dia eu dormia no sofá e ele ficou muito chateado aí uma semana depois eu estava sentada aqui no meu escritório era umas 10 horas da noite que eu estava trabalhando e aí ele falou assim amor, eu quero falar uma coisa para você amanhã eu quero que você ache aquela clínica de inseminação a gente vai ter o nosso filho eu falei, só um minutinho, deixa eu pegar aqui o telefone eu peguei o telefone e falei assim, repete tudo eu gravei esse vídeo, tá, vamos dar e aí ele estava segurando aquele meu homem e falei assim, eu só estou fazendo esse vídeo porque ela falou para eu fazer porque eu não queria fazer vamos ter o nosso filho isso foi em outubro de 2020 nós começamos a fazer o tratamento finalzinho de 2020, 2021 na virada, dezembro de 2021 eu engravidei e eu perdi o neném com 6 semanas aí, na virada do ano eu estava fazendo curetagem botei para ninguém, fiquei quietinha, pelada sofri sozinha e aí o médico falou o seguinte o bom de tudo isso é que já que a Júlia pegou uma vez vai ficar fácil de pegar a segunda e foi exatamente o que aconteceu quando você pode ter um filho gerado normalmente pelo ato homem e mulher é simples, mas quando você quando a gente está impedida porque os nossos ovários não fabricam mais você está dependendo de uma máquina você está dependendo, sabe é assim, é como se você estivesse no meio da multidão sem saber o que fazer todas as mulheres que estão tentando não desista tenta por um tempo espera porque a gente tem que esperar eu lembro que teve uma época que eu tive que ficar 6 meses desintoxicando porque a gente toma uma dose cavalo de hormônio mas é uma dose é uma loucura só falta entrar o hormônio pelos ouvidos entrar o hormônio por tudo quanto é lugar e eu só não engordei pela quantidade de exercícios que eu fiz então assim vai fazer esse tratamento a vida tem que mudar tem que dedicar tempo a exercício e alimentação então é o momento que essa entrevista está indo para o ar eu já devo estar aí com uns 4 meses já a neném já está seguro e assim que a neném estiver segura a gente vai para o primeiro país que o neném vai a gente vai para a Jordânia então assim a minha mãe sempre falava assim você vai ser minha filha rica e ela sempre falava você vai ter seu filho no momento certo se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal já se inscreve no nosso canal aperta o sininho ativa as notificações para todas as vezes que eu estiver ao vivo você ser avisada em tempo real então já pega sua cadeira e já senta e vamos conversar aqui é somente menor pausa natural dá o seu joinha e você curtir aaaah